Coisa linda de chegar o verão Pula pipoca, pula bonito, que me pariu, Bahia Batuque, Orixá Pula pipoca, pula bonito, que me pariu, Bahia Batuque, Orixá Pula pipoca, pula bonito, que me pariu, Bahia Batuque, Orixá Pula pipoca, pula pipoca, pula bonito, que me pariu, Bahia Batuque, Orixá Eu sou da Avenida Sete Portas Pedras pra quem te quero Pra poupar balançar, pra perder Sou da Avenida Sete Portas Pedras pra quem te quer Deus me livre Se você me enxergar, se você me enxergar Se não pegar, na boca eu me enxergar De chegar, é agora, é agora, é agora Pula, 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 pula Pula, 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 pula Quem faria, maria do cancha Pula, 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 pula Quem faria, maria do cancha Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Joga, joga Pimboca, 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 pimboca Obrigado, boticário Obrigado, shopping da Bahia Obrigado, governo da Bahia Obrigado, soldi lá Obrigado, pite canela Te amo Vamos sim, amor Boa Isto não Olha só o que o sol não vai ser É o fim Da aventura humana na terra Yes, sir Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na arte de Noé Olha bem, meu amor Mas tu espera que a gente vai ser feliz Bora subir Eu sou o Adão e você Sai, 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 sai Minha vivenda O nosso amor A última aeronave Além do fim Então vou voar Sozinho com você E voando em alto E abraçar Vendo espaço de um instante E a mãe Envolve com teu corpo Só mulher aeronave A força pra viver Meu amor Meu amor Sátira Olha só Hoje o sol não vai aparecer Sabe, sátira É o fim Da aventura humana na terra Eu planejarei Eu planejarei E fugiremos nós dois Mas olha onde meu amor É o final Onde segue a terra E o resto Sua dor E você Sabe, sátira Tirar Sua dor Para cima E o resto E o resto O nosso amor Hoje o nosso amor É o resto Aleluia E eu vou Abrir Só que vim Com você Vindo ao bem alto É o resto Me abraça Em espaço de instante É o resto E corre Eu vou Me dar A força Pra viver Viver Em espaço de um instante Afinal Hora Nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio O vento O mar O mar O mar O mar O mar Toda a terra Reduzida A nada Para mais Minha vida Minha vida É o resto TV Te contou Os botões Olha o amor TV Olha o meu amor Meu final Meu de série Aterrestre Sua dor E você será Vai, 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 vai Minha pequena É a terra O nosso amor Vamos ver A terra A lei O que eu vou Provoar Só se eu vou Você Vivo no meio Alguém Eu posso te chamar Cara, tudo Liga Jave, aleluia A força pra viver Pipoca! Boa tarde a todos Boa tarde a todo mundo da imprensa Feliz final de carnaval pra todo mundo Uma maravilha passar com essa pipoca incrível aqui Acompanhado de Sátira e de Mistro Grandes nomes da música da Bahia A gente vai ver muito ainda nessa vida E agora quero que Sátira cante Porque é primeiro elas né? É, obrigado Boa tarde gente É com você Boa tarde a todos Eu falei fará É, 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 é Eu clamorou do Pelorim É, é, é Eu tirando meu parceiro é Chico É, é, é Eu clamorou do Repentão É, é, é Que mara, 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 maravilha É, é É, é Egito É Que mara, mara Mara, mara Maravilha É Que mara mara, mara Maravilha A ênfase do Espírito original Formará pro vaso e o corpo cósmico A emissão A emissão A emissão A ordem A submissão do olho seu Transformou-se na mata da humanidade Petopeia do código de Kevin Eu falei do ti, do ti Teram as estrelas Assim proclamou matrimônio com Isis E o mal-sete Virado o assassino Liberado Levando o amante, a vingança do pai Derrotando o império do mal-sete E o grito da vitória Que no sete se escaveu Tiago Ivanha um beijo Egito, Egito, Egito Amoras Olha a galera bonita aí Egito, Egito, Egito Simora, Sal Egito, Egito Amoras Egito, Egito, Egito Um abraço, queridos Obrigada, Saulo Vamos pra Sátira Muito obrigada, querido Salve, Sátira Salve, Sátira Que voz linda Salve, maravilhoso Muito obrigado Que luz, que energia Sabe que vocês não viram ela tocando violão pra caralho É um grande artista dessa Bahia, viu? Sátira Prestem atenção Vocês ficam falando que não tem renovação É só procurar que tem Tem muita coisa acontecendo Obrigada, querido Pelo espaço Fica aqui Fica aqui Agora mistrão Bora Tocou a música do maravilhoso Jauperi Jauzão maravilhoso Bora Yes Só entretenimento hoje Ouvir falar que o samba é rock Ouvir dizer que a onda é o funk Mas do chui a oi ao poque Até o índio Ouvir falar do lado de lá o povo gosta de música baiana Aqui também Ouvir dizer A cara já tem dd Ouvir falar do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvir dizer A cara já tem dd 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 Agora a gente vai ter que subir 2024 vai começar agora Porque a gente vai subir juntos Toma conta quem tá de lado E a gente vai vibrar lá Em Santo Né de País Pula, pula, pula Vai Som, 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 som Louca, 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 louca Ouvir falar que o samba é rock Ouvir dizer que vai do chuí a oi ao poque Até o índio Ouvir falar do lado de lá o povo gosta de música, vai Ouvi dizer, Zé Eduardo Ouvir falar do lado de lá o povo gosta de música, vai Ouvi dizer, agora já te entendei Agora já te entendei Agora já te entendei Praia e sol Lua da lua Lua da lua Que calor é esse, gente? Pipoca! É agora! Pula, pula, subiu Sol, sol, sol Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Jéssica e Wanderson, um beijo Lindos e maravilhosos Um beijo pra turma da Metrópolis Ah não, peraí, quero cantar uma música que eu fiz como poeta Eu posso dizer que eu fiz uma música como poeta James Martins Grande personalidade dessa vida Pessoa maravilhosa Meus queridos Vocês se lembram que a gente tocou uma música pra vocês Na sexta-feira Ela dizia duas afirmações E uma pergunta Foi ele que fez essa música Vou ver se vocês lembram assim O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia Sacou? Duas afirmações e uma pergunta O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia É a Bahia Bora, vamos fazer essa pra James Vai O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia Vai É a Bahia Vai O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia É a Bahia É, é a Bahia Coisinho Tá rebocado Tô lhe dizendo No respeitinho É a Bahia Pote fé Tapar no couro Candomblé Coca-Cola Na goela Pra acompanhar o acarajé É, é a Bahia De figura Clarindo, lindo Beleza pura De Nitorê A Catam Tamanha De Mariupã Tem Carioca No paladar Tem Paulistana Na suburbana Tem cortejo Tem baiana Joga Pipoca Pipoca Vai O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia É a Bahia É a Bahia Bora É, é a Bahia Coisinho Tá rebocado Tô lhe dizendo No respeitinho É a Bahia Pote fé Tapar no couro Candomblé Coca-Cola Na goela Pra acompanhar o acarajé É, é a Bahia De figura Clarindo, lindo Beleza pura De Nitorê A Catam Tamanha De Mariupã Tem Carioca No paladar Tem Paulistana Na suburbana Pipoca Pipoca Canta Vai O Brasil O povo é o É Maria É a Bahia É a Bahia É a Bahia Eu adoro Vai O Rio é o Brasil São Paulo é o mundo E a Bahia É a Bahia É a Bahia Bora agora Pipoca Tonelada 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 de deprec Música linda Que eu queria ter feito Um beijo Pra turma da imprensa Toda Salve, salve Pipoca Tira o pé Tira o pé do chá Vai Ouvinte Se quiser gritar Tonelada De vender No passeio Dessa timbalada Puxa Tete No cantinho Dessa timbalada Minha pense Vem aqui Para mostrar Tonelada De desejo O cheiro Dessa timbalada Nunca se esqueça No cantinho Dessa timbalada Puxa Tete E Dê Valendo Somos levar De Paravola É pra lá De Vem sem Caramarelo E Dê Valendo Somos levar É agora É pra Pular Pular De Caramarelo E leva 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 Lingu Pula pipoca, pula pipoca, cheguei! Pra quem tava pedindo, ai, tô cansado de só tetear com a transmissão. Ela chegou abrilhantando toda de azul, abrilhantando essa transmissão aqui no circuito Osmar. A Vânia Diaz. Tiago Amazes. Que honra ter você aqui. Mais uma vez, essa duplinha dobradinha que eu adoro. Olha, vim com tudo, cheguei com o Mudei de Nome. Depois acompanhei a pipoca de Ivete. Incrível, sempre muito astral. Há pouco, Saulo acabou de passar e a gente tá na expectativa porque tem muita pipoca aqui hoje no circuito Osmar. A próxima pipoca, se eu não me engano, é Daniela Mercury. É a próxima, tá chegando daqui a pouco. Ivete e Vânia que venceu três prêmios de música do Carnaval aqui. Macetando tudo. Ela macetou, macetou apocalipse, macetou concorrência, macetou tudo. Um Carnaval apocalíptico, diria, né? Esse ano. Realmente, a gente começa já, nesse último dia, a gente que trabalhou tanto pra entregar as 70 horas, que se cumprem ainda até a noite, mas a gente que trabalhou tanto, também se divertiu muito por aqui, né? Momentos inesquecíveis que, com certeza, vão ficar no coração da gente que tá transmitindo, narrando, contando essa história com vocês. Mas também quem tá lá, naquele quentinho. Tô sabendo que hoje você desce. Hoje eu desço. Eu comecei sozinho, Vânia chegou, a gente faz junto. E daqui a pouco eu desço e Vânia fica só. Quando eu descer, o amor é bagaceira. Vou pegar o crachá, jogar pra cima e vou dizer assim, tchau TVE, que agora eu vou curtir meu Carnaval. É isso aí. Olha... É uma experiência muito interessante, muito marcante pra mim, Vânia. É a minha primeira transmissão do Carnaval, né? E eu sinto que eu fui muito bem acompanhado, estive muito bem acompanhado de você, Jonathan e Raoni, que foram as pessoas com quem eu duplei, né? Nas apresentações, assim. Por que for que pareça, ainda que a gente esteja aqui trabalhando pra levar pra vocês o conteúdo, levar a informação, levar a imagem, o som, é também prazeroso do lado de cá, assim. A gente tá desse lado do Carnaval, né? Que é o lado que pensa em estratégias pra poder transmitir o que tá acontecendo aqui pro mundo inteiro. Pro Estado, pro todo o Estado, todo o país e o mundo que for. Enfim, pra mim é muito significativo, queria te agradecer mesmo, assim. Foi um presente, tem sido um presente, não acabou ainda. Acho que vai ser o primeiro de muitos, com fé em Deus. Com certeza. Ó, caminhos abertos sempre. Que bom que a sua estreia televisiva, né? Apresentando um Carnaval, tenha sido aqui na nossa TVzinha, no canal do Carnaval, que faz isso com tanto carinho, 300 profissionais envolvidos. É tanta gente comprometida, desde o motorista que chega pra buscar no horário certinho, a produção e cinegrafista. Aqui é o Agostinho, queria tanto mostrar o sorrisão dele, como ele trabalha com alegria, com prazer. Marco Santos, pipoca, deu um sorrisão aqui do outro lado, já deu um legal. É isso, a gente trabalha com muita leveza, com muito compromisso, mas também com muita entrega. Então, tem uma paixão em fazer essa festa assim também. E quem já se aproxima daqui da Passarela Nelson Maleiro, ela... Daniela Mercury, com uma pipoca aqui, pegando fogo no Campo Grande, no Circuito Osmar. Dá tempo de vir. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir? Simbora! TV! O canal do Carnaval! O canal do Carnaval!